salve salve rapaziada beleza bem vindos mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos gravar uma música muito bonita do belo o nome da música é luz das estrelas e lembrando que o refrão dela um pouco alto para cantar mas a gente vai tentar aqui da melhor maneira possível beleza porque a ideia é passar a estrutura da música e não mostrar que sabe cantar ou algo do tipo vamos lá essa dor não quer passar ficou dentro do coração queria te encontrar falar dessa paixão de tudo que ficou aqui e não é mais pecado querer você pra mim até o céu e o mar e o bem eu quero é ser feliz você tá sem ninguém a tempestade já passou fica do meu lado me ama me beija de novo luz das estrelas fim da minha dor sem medo me entrego o seu corpo preciso tê-la dá o seu amor me ama me beija de novo e me beija de novo luz das estrelas fim da minha dor sem medo e me entrega o seu corpo preciso tê-la dá o seu amor Isso é bonito, hein?